E aí pessoal beleza aqui quem fala é o coach aqui galera trazendo mais um vídeo aí de fifa mobile e galera hoje tarei mano eu vou tá upando o nosso ídolo mano cê é louco aí vocês podem tá vendo ali o meu dinheiro mostra que eu tinha que você já vendeu os carinha claro que não né galera porque eu acabei de ver né eu vou precisar deles para mim concluir o bagulho aí você fala então como você tá com 2 milhão galera você for perceber olha meu ponto à direita é galera eu tirei o susto mano eu tirei o susto vende ele por 600k e eu vou fazer a mesma coisa com o rose é mas eu tô procurando lateral melhor né eu vou colocar aqui no lugar do rafinha walker também que é um lateral muito top então esse vai ser meu time praticamente mas hoje vamos para o que interessa mais um 90 no nosso time mano aí você falar dele ali se deixar lá ele vai para 90 também mas dá na mesma o dele ali aqui e ele ali não ele aliás não é da mesma galera na mesma que praticamente os dois da 4 mais então dá na mesma não adianta então vamos colocar ele no 90 galera nunca vi um ídolo 90 cara nem nos vídeos cara é sério nunca vi um ídolo 90 então vou estar aqui colocando tentar colocar ali certinho vamos usar aqui os dois de 15 um de 20 é usar dois de 10 e um de 5 mano aí vamos tá aqui usando é 630 630 não não está usando aqui de boa aqui avei pegar aqui sabe outro 5 mil pronto vamos pra esse mito pro 90 galera deixa o like mano deixa o like porque velho tem um mito desse no 90 vai ser muito top olha mano deixa o like depois dessa deixa o like maluco nossa 90 meu primeiro ídolo 90 galera nossa velho muito top galera vamos testar ele aqui galera mano olha meu dinheiro abaixou muito cara mas beleza valeu muito a pena então quando eu tiver na partida eu volto galera voltei o time do cara é 89 meu parceiro tô ferrado mano o cara tá com um por cento na vantagem de mim né então vamos tentar fazer um máximo de gol aqui ó vamos aí grisma chutando lá pra frentão assim pra tentar fazer um golaço nosso goleiro defendeu até pra fora aí ferrou hein aí ferrou hein vamos ver se o goleiro é tão bom mesmo vamos aqui com o parrejo 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 vai chutar pro gol maluco não chutou feio cara que chute feio mano não acredito ó vamos aqui com o nosso ícone ícone para tolice nossa velho não velho vocês estão fazendo tudo errado cara não é assim velho ó vamos aqui vamos aqui com o parrejo pelo menos ele faz esse golzinho de falta né ó velho não dá curvinha sim velho curvinha vamos aqui ó beleza o parrejo cruza aqui para o nosso zagueirão marquinhos marquinhos já está pro gol né pelo menos isso né aí beleza um a um mano tá de boa ó se tá um a um tá de boa né aqui grisma opa ou não tá movendo o caroche de um bugão galera hoje tava tava no alto cara como assim velho ó que raiva vão aí com o louco voluntão zagueirão sei lá isso uma agulha aí velho não três a um mano eu tô perdendo mano tô finalizando muito mal beleza vamos finalizar bem aqui agora ó ó no peito aqui pula velho pula mano vamos tentar pegar essa bola mano caraca a ver vou perder mano não tem como não vai tentar uma bosta aí ó indo ainda tô perdendo mó tempão aqui ainda a pior vamos tentar fazer esse colar de curvinha aqui está bugando mais que tudo também oi hoje eu faço um golaço assim golaço que nem o do cristiano ronaldo barreiro mano aquela barreira no grêmio meu deus acabei perdendo que nem o grêmio não somos que o o grêmio perdeu só de 1 a 0 mas beleza ó vamos jogar mais uma aí para o vídeo não ficar tão curto né já saí da lendária praticamente né então beleza vamos jogar mais uma enquanto tiver na partida aí eu volto galera voltei hoje era o cara 88 mano vocês não viram mas ele tem um goleiro 90 um goleiro 90 velho você é louco eu tô ferrado mano cara tem o mesmo que eu de torcedor então vamos tentar vamos ganhar vamos ganhar galera se eu ganhar desse carinha se deixa o like e se eu perder seis deixa o like também beleza combinado ó combinado não tem como mais não tem como arregar mais não vai ter que deixar o like se eu ganhar ou se eu perder é vida é vida foi combinado já eu vi que você concordou quando eu falei isso eu vi que você concordou agora você vai ter que deixar o like também só porque você tá aí agora falando que discordou sei lá ou talvez até que até agora você tá quase saindo vídeo né só por causa disso não sei porquê né beleza autolição ele faz tá pomba mano que goleiro é esse meu parceiro caraca velho ó se defender até do marquinhos mano eu acho que aquele goleiro ia defender do chute do marquinhos cara você vai tá bugando em ó parrejo mano o jeito aqui é chutar pro gol caraca velho que esse goleiro invocou o que nele ele tá invocado aí doidão você é louco velho mano chuta pro gol esse bagulho velho eu vou perder mais um que eu vou perder cara se eu não me acho que é o mesmo carinha velho só por causa do logotipo aí sei lá ó pelo menos um golaço ali ó tá travando velho tá travando mano você tá me deixando desanimado desanimado velho ó beleza ó grisba vai se ferrar mano você não tá me você tá me zoando grisba que você errou esse gol aliás não foi o grisba foi eu velho ah não ó galera como combinado aí vocês vai ter que deixar o like mano é o forester é o fulster sei lá será velho eu acho que eu vi o nome dele ó ah não é foster foster não conheço não cara não conheço não a galera galera eu tô pensando em comprar outra média na conta secundária se vocês querem que eu compro outra não outra média não ou buguei tudo outra média vou comprar na principal cara será que vale a pena galera vale a pena aí comprar outra média se vale a pena aí deixa aí nos comentários mas galera vou tá finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado aí só perdi hoje mas deixa o like como prometido aí então vou tá finalizando e fui a outra